Estamos de volta e vou falar uma coisa, bendita a tecnologia, né? Porque você só não fica bem se você não quiser. Daí você pode dizer, não, mas você tem que ter dinheiro. Não, você tem que ter disposição para ir fazendo o seu pezinho de meia, ir fazendo em parcelas e ir se cuidando. Porque existem várias alternativas de tratamento que nós vamos mostrar para você hoje. É uma inovação também, até porque tem algumas coisas no corpo da gente que a gente nem repara direito. Nós vamos falar um pouquinho de umbigo hoje com a Dani, no lifting de umbigo. E é uma coisa, quando a Dani comentou da outra vez, eu falei assim, mas até no umbigo. Porque tem gente que fica incomodado com o umbigo. Mas é umbigo como? Caído? É, a gente chama popularmente de umbigo triste. E foi muito engraçado porque você achou um barato da última vez. Porque umbigo triste, o umbigo da Kelly era triste. Era porque ele vai melhorar agora. Antes da Dani continuar fazendo aqui, é porque ela começou já no intervalo, por quê? Para você ver o trabalho todo e para você ver que na hora, com uma sessão, você já consegue resolver esse problema. Joga na tela para mim o umbigo da Kelly. Já pensou, Kelly? Vamos mostrar o umbigo da Kelly para todo mundo. Esse é o umbigo da Kelly antes dela chegar aqui, certo? Isso. Por que é triste? Porque parece que a parte de cima cai? Exato. Não fica um buraquinho certo. É, aqui a consideração é porque ela já teve duas gestações, né? E aí acumula também um pouco de gordura na região superior. E aí, quando você coloca um biquíni, ele dá esse aspecto do fechamento do umbigo, né? Mas isso também pode acontecer com quem nunca teve filho? Pode. Pode acontecer com quem nunca teve filho, com os homens, enfim. Quando você tem o engorda... Ah, e depois emagrece. E depois emagrece. Ou seja, é quase uma flacidez na pele. É uma flacidez. Por isso a ideia que eu trouxe do ultrassom microfocado, que ele é um equipamento, é uma tecnologia que substitui o lifting, né? O lifting cirúrgico. Então ele vai tendo pontos. Ah, e é muito legal... Que é aquele que nós já mostramos aqui para você. A Dani já fez no rosto. Isso. A semana passada nós mostramos também para você a... Esqueci o nome dela, Tainá. Ferrari? Como é? Vanessa? Ferrari? Não. Não me lembro o nome dela, que fez na barriga. Você pode fazer em várias partes do corpo. Exatamente. Então a ideia, eu trouxe até o que a gente mostra no acrílico. Então, por exemplo, a profundidade do acrílico, ela determina a pele. E olha, aqui são feitos vários disparos e dentro da pele ele vai fazendo essas suturas mesmo. Então eu encosto o cabeçote do aparelho aqui e olha o que ele faz. Pode passar o dedo. Olha essa sutura. Você vai ver aqui que é um alto relevo. Exato. Vou mostrar assim para você para ver se você consegue. Está vendo? Aqui dá para ver certinho que é um alto relevo. Está vendo? É. Esse alto relevo, ele vai fazendo como se ele grampeasse a pele. Exato. É como se fosse realmente uma sutura na pele. Tá. Entende? Por isso que dá um efeito up. A gente consegue fazer em face, pescoço, pálpebra. Eu tive recente uma pessoa maravilhosa que ela tinha diabetes, ela não podia fazer a cirurgia de bléfaro e ela veio na clínica buscar esse tratamento para levantar a sobrancelha. Porque ela falou que no final do dia ela se incomodava até na hora de assistir TV e tudo, porque ela sentia a cedida mesmo do rosto. Agora, Dani, é um tratamento definitivo? Por exemplo, você já terminou aqui? Não, estou fazendo mais um pouquinho. É um tratamento definitivo? É uma vez só e pronto? É uma vez por ano. Olha que legal. Então, assim, ele não é um tratamento definitivo, mas ele é um tratamento... Ah, mas uma vez por ano é uma beleza, hein? Exato. Ele é um tratamento prolongado, né? Então, ela sente profundamente. No rosto, ela até sente mais desconforto, mas aqui no corpo é tranquilo. Não dói, Kelly? Não? Você sente alguma coisa profunda? Sim. Qual que é a sensação, Kelly? Eu sinto... Parece que está dando choque, mas agulhadas. Ah, mas não é, assim, algo insuportável, não? É insuportável. Tá. A Kelly não queria falar, porque falou que ia te matar. Você viu, né? É porque você está aí na sua casa, daí você vê a Kelly mexendo a boca, ela estava dizendo, vou te matar. Porque ela não queria falar. Mas tem que falar, minha filha. Não adianta, porque se está sentindo alguma coisa de dor, a pessoa não aguenta. Mas não é algo insuportável, né, Dani? É. E existem estágios, por exemplo, de algum lugar do corpo que é mais forte, outro que é mais leve? Como é que funciona? Então, eu consigo trabalhar com essa mesma tecnologia, por exemplo, pra interno de coxa, bumbum, joelho, aquele joelho que a gente chama, do lado do joelho, a gente chama aquela gordura com flacidez de couve-flor. Jesus eterno! Vou prestar atenção também na cove-flor. Aquela gordurinha que ela fica em cima do joelho, que dá um aspecto bonito. Também é possível mexer. Pois é. E assim, colo, porque tem muita gente que gosta de uma joia, de um colar, só que dorme de lado. Ah, e fica todo riscadinho. Fica todo... Ó, você não tem, você tem um colo aberto, bonito. Mas começa a ficar assim, vai ficando mais engruminadinho. Você pode ver que tem muita gente que apresenta aquela linha de colo profunda. O sol em excesso também faz isso, né Dani? Também, falta envelhecimento, e assim, aquela... A gente tem falado muito de poupança de colágeno, porque assim, a gente nasce com uma quantidade de colágeno adequada, né? Assim, 100%. E a cada década que a gente vai vivendo, a cada 10 anos, você vai debitando esse colágeno. Entendi. Então, você vai declinando. E esse aparelho, ele produz, ajuda a produzir colágeno, porque colágeno a gente não vai produzindo mais depois de velho, né? Não, a gente tem as células de colágeno que elas são preguiçosas, o fibroblasto. Então, você tem que fazer esses recursos... Estimular mesmo. Radiofrequência, criofrequência, ultrassom microfocado, que ele vai complementando esse depósito de colágeno. Ele vai criando novos colágenos, novas fibras. Agora, no caso do umbigo, que é uma região menor e tudo, eu posso fazer uma sessão. Mas uma pessoa mais velha, que já tem a elasticidade da pele menor, uma pessoa com 70, até mais, 75 anos ou 60 anos, dependendo do tipo de pele, pode ser que, às vezes, tenha que fazer mais que uma sessão? Sim. E, claro... Porque varia muito o resultado de pele pra pele, né, Dani? E poupança de colágeno é... Quanto mais você deposita, melhor. É que, na verdade... Quanto mais estimular, você tem melhor qualidade desse colágeno. Então, na verdade, porque é um tratamento um pouco mais caro, pelo fato de ser uma sessão só, né? Sim. Ou não? Ele é um tratamento que, por exemplo, o umbigo, ele leva em torno aí de R$ 1.800 a R$ 3.000. E o rosto, se for fazer o rosto todo? De R$ 1.000... Ela só pode fazer o rosto todo também, né? Não. Não? Por áreas. Por exemplo, eu tenho muita paciente que é jovem, mas que ela gosta dessa linha bem desenhada. Você vê que tem muitos homens fazendo essa harmonização. E eles usam até a barba pra dar esse movimento. Então, você consegue definir hoje, de uma maneira melhor e natural, com as tecnologias de ultrassom microfocado. E daí, se eu precisar fazer uma sessão só, eu vou gastar em média quanto? No rosto. No rosto, por área, em torno de R$ 750, por exemplo, uma linha mentoniana, R$ 750. Se for pescoço, rosto, maçã, lateral dos olhos, aquela bolsa cedida, pezinho de galinha, ou levantamento de sobrancelha, a gente chama esse procedimento de full face. É porque daí é o rosto todo mesmo. Em torno de R$ 2.200. Então, mas daí se você faz... Por isso que eu falo, né? Se você vai fazer um tratamento constante, você não vai gastar menos que isso também durante o ano. Não. Porque você faz normalmente 10 sessões, daí você tem... Claro que você tem que fazer manutenção. Isso inclui a alimentação legal, inclui você passar o creme certo, tudo isso. Beber água, porque tem muita gente que não come. Mas é que você dá uma estimulada quando você vê o resultado assim na hora, né, Dani? Sim. Legal é isso, né? Não, e o que a gente fala da tecnologia? Ela é uma tecnologia que a evolução tecnológica é que ela vai cada vez trabalhar mais profundamente a pele. Então, esse procedimento, ele chega até a camada muscular. Olha que coisa fantástica. Então, por exemplo, a gente tem epiderme, derme, hipo, que é gordura, e depois a gente tem a musculatura. Então, esse tecido, olha, a gente vai trabalhar a musculatura, mas superficialmente não está acontecendo nada, né? Aparentemente não está acontecendo nada, só realmente a subida do local. E aí você sente um calor mais profundo. Entendi, entendi. Falta muito? Não. O que você acha? Aqui já deu. Já foi? Já foi. E a gente trabalha com profundidades. A deitada a gente não percebe, né? A deitada a gente não percebe, né? Ai, deixa eu ver algumas fotos também, enquanto a Dani vai limpando. Isso, eu trouxe algumas fotos. Quero ver fotos de antes e depois, que a Dani sempre prepara pra gente, se acompanha junto conosco. Exato. Ah, lá, por isso que... Tchau, pro umbigo triste. Ah, o triste é porque fica com essa boquinha caída, gente. Esse estava triste, deixa eu ver ele feliz. Ah, ele já dá uma levantadinha. Olha, esse é um resultado imediato e ele assim, aplicação... E parece que em volta também, que tinha uma flacidez, deu uma melhorada, né Dani? É, então assim, o que a gente fala? Que ele vai te dar um resultado imediato, que é o que a gente está propondo aqui com a Kelly, tá? Só que ele é progressivo, durante 90 dias o corpo vai ficar produzindo colágeno, elastina e endurecimento desse tecido. Então, os resultados eles vão ficando cada vez... Vão melhorando. Exato, melhores. Essa daí é depois de quantos dias, Dani? Esse é imediato. Tá. Esse foi um resultado imediato. Deu pra ver bem isso daí. Que é o que a proposta tá querendo. Porque ela tem bastante flacidez, né? É. E você vê que a flacidez é superior. Então, nesse caso, a gente vai esperar os 90 dias e pode ser que a gente faça mais uma aplicação. Deixa eu ver mais fotos. Vamos virando as fotos. Ah, muito legal, né menina? Que é uma coisa de nada e olha o resultado que dá. Sim. Pode mudar de foto pra mim, por favor. Melhora muito a autoestima. Nossa, esse deu pra ver bem. Porque nas duas fotos ela tá com a mão pra cima, né Dani? Isso. Então, você já vê que mesmo assim, na primeira foto, você quase não vê o umbigo da menina. Exato. Então, você melhora o desenho, melhora a performance. Mas você pode ver que a gordurinha, né? Um pouco que ela tem do lado da cintura não mudou. Então, a gente fez realmente um foco. Só aquele lugarzinho ali mesmo, os buraquinhos do umbigo. Exato. Pra flacidez. Até pra quem já fez a cirurgia de abdominoplastia, a gente faz uma qualidade de reestruturação do umbigo. Mas dá pra ver bem, hein? É. Aí é um resultado de 60 dias. Ou seja, ela tem uma retração, teve um levantamento, ela teve uma qualidade de pele bem considerável. Muito. Eu acho que ela deu uma emagrecida ali também. Não deu não, Dani? Você acha que parece que diminuiu um pouco a lateral? Não. A foto, ela não tá talvez na mesma angulação. Mas você pode ver a lateral dela continuar o mesmo contorno. Ficou. Ó, a gordurinha bem próxima. Mas o umbigo tá bem abertão. Dá pra ver bem a diferença de um pro outro. E aí a gente faz também aquela... Pode ir mudando as fotos. Você fica emperta, todo mundo fica bonito. Mas aí depois você tem o quê? Põe o paciente sentado, ele muda. Ô, Dani, agora a gente tem aí a foto de cima. Que dá pra ver que já deu uma subida boa logo no pós-imediato lá. Exato. Agora o de baixo, eu não achei que abriu muito, mas a preguinha de cima saiu, né? Exato. A ideia era essa, a princípio? É, essas são fotos de resultados imediatos. Então, o que que vai acontecer? A prega de cima subiu, que foi com ultrassom microfocado. E a parte de baixo eu fiz com uma tecnologia que eu já vim trazer aqui no... Que é a criofrequência. Então, a de cima foi ultrassom microfocado, que é essa tecnologia. Entendi. E a de baixo, a criofrequência. Então, o que que isso significa? Quando você falou assim, Dani, a de baixo eu não senti tanta diferença. A criofrequência, ela também é uma tecnologia que estimula colágeno e elastina, mas ela tem um valor agregado menor. Aí você não vai fazer uma sessão por ano. Ah, tá. Você vai fazendo a manutenção por menos tempo. Você vai fazendo, exato. Tipo, uma vez por mês. Uma vez a cada 15 dias. Tá. Deixa eu ver mais fotos. Mas em todas dá pra ver a diferença, né? Exato. Olha, esse é um pós-imediato que a gente fez. Fizemos até ontem, inclusive, na clínica. Ela teve aquele piercing que coloca no começo da juventude e aí depois passa pela gestação e retira. Então, eu fiz primeiro um tratamento pra nivelar pro buraco do piercing. Porque é muito grande e tem que... Porque fica grande quando você tira. Fica feio. E tem tratamento. Tá ali, né? Tá feio. Você tá vendo ali a parte de cima como tem um risco preto. Aquele risco preto, na verdade, é um buraco do piercing. Exato. Então, ali a gente já fechou. Ela tá reestruturando esse tecido. Tanto esses alargadores... Ficou feio esse umbigo, hein? É. Esses alargadores. Tá mostrando o rosto mesmo, então pode falar. Pode. É. Minha paciente vai ficar... Mas ela não tá... Fala pra ela que não tá bom. Agora tá ficando mais bonitinho de baixo. Eu avisei pra ela que já tá no programa e ela deve estar assistindo. Deve estar vendo a barriga dela ao vivo e a cor. O pior desse negócio, no umbigo novo dela, Dani, é que o buraco ficou mais evidente. Como é que vai fazer com aquele buraco ali? Não, eu vou tratar com laser de CO2 pra ser... Daí o laser vai ficar mais ou menos... Não vai sair o buraco, mas vai ficar mais ou menos no mesmo tom da pele. É isso? É, esse é um tratamento de cicatriz que eu faço muito na clínica, porque às vezes você faz uma cirurgia pra ficar melhor, né? Ou pôr um piercing pra ficar bonito e a cicatriz não colabora. Então a gente também tem protocolos de cicatriz muito legal. São os alargadores, você vê o pessoal com piercing na sobrancelha e o piercing rasga e fica com aquela cicatriz por toda a vida. Agora, isso é importante lembrar você que não é de dia pra noite, não, essa. Não. Isso aí demora. Não, e esse é um resultado imediato. Que já levantou, mas aí tem uma longa viagem pela frente aí, né? Pra ficar bom. Sim, e exatamente. Por quê? Essa paciente, ela teve duas gestações, tá? Então, imagina que você tem o bebê formando no abdômen e aí você distende a musculatura porque a musculatura segura o abdômen. E ainda tem um piercing. E ainda tem um piercing. Mas, então, vamos tratar. Tudo bem, né? Ah, vamos tratar. Eu não acho legal. É melhor você não inventar a moda, não, porque depois, na hora que você tira, vira essa alambança. É, porque a gente tem hoje, por exemplo, tratamento pra retirada do piercing, da cicatriz, da cicatriz de sobrancelha, que às vezes o piercing rasgou, o nariz inflamou. Tem isso, porque esteticamente isso vai complicar. As tatuagens que a gente já falou aqui, né? Faz a tatuagem na moda, depois passa-se alguns anos, ou escreve o nome do amor. É uma novela pra tirar, mas sai. Exato. Sai, dá qualidade, mas sai. Daquele já dá pra ver? Você acha? Vamos colocar sentada. Vamos pôr a Kelly sentada. Eu vou colocar sentada. Sentada já? Mas melhor ela em pé, né? Não dá lembrar. Eu vou pôr em pé e aí puxa a foto. Ver se a produção coloca um do ladinho do outro. Vamos lá? Pra você ver a diferença já. Ela é tímida. Foi difícil convencer. Vamos ver como é que ficou. Desse jeito é o jeito que ela tirou a foto lá? Exato. Até a calça tava fechadinha, tá? Tá. Então, assim, tem as dobrinhas. O importante é a levantada. Deixa eu só lhe fazer a imagem, assim, pra gente mostrar o antes e o depois. Olha, já deu uma levantada mesmo, né, Dani? Isso. E é um resultado progressivo, né? Então, assim, a gente vai aplicando e vai fazendo progressivamente. Aqui ela vai esperar um resultado, que eu chamo ela pra clínica, pra foto daqui 30 dias e aí a foto final em 90 dias. Mas o legal é porque na primeira sessão você já vê, que é o que eu te falei, isso anima a gente. Sim. Você fica animado até pro rosto, seja onde for. Tem alguma contraindicação, Dani, pra esse tratamento? Só câncer de pele ou, por exemplo, silicone, a gente não aplica porque ele vai trabalhar muito profundamente até a musculatura. E, normalmente, o silicone, ele tá sob a musculatura. Agora, no caso, por exemplo, do umbigo, se ela tiver alguma machucadinha, essas coisas, não pode, né? Ah, não pode. Tem que estar tudo cicatrizado. Exato. Os meninos estão preparando pra você o antes e o depois? Enquanto isso, eu já vou passar os contatos da Dani, você pode ligar lá e marcar a tua avaliação. Porque tudo que você vai fazer no que diz respeito a tratamento estético, é preciso fazer uma avaliação anterior. Por quê? Porque você precisa saber qual é o tipo de tratamento que se adequa à tua necessidade. Cada um são vários tipos de tratamento. Como eu te falei, a tecnologia está avançadíssima. Mas tem algumas coisas que, por exemplo, você pode chegar lá pra fazer isso, a Dani pode dizer, não, a criofrequência, no teu caso, já funciona. Então, pra isso, você precisa fazer uma avaliação antes de começar a fazer qualquer tratamento. Você pode marcar a tua avaliação aqui, lá na Vila Mariana, no 3477-3303, no Instagram. Instagram é o Espaço Vila Mariana. Na Aclimação, 2679-2810. Está aqui na tela pra você o telefone. O Instagram é o Espaço Aclimação. Tem também no site vários tratamentos também, que você pode conhecer melhor o trabalho da clínica. clínica.spasul.com.br. Certo? Certo. Deixa eu ver o antes e o depois, então. Cadê? O que é mais interessante é que hoje a tecnologia vai evoluindo pra você realmente procurar cirurgias plásticas, mas você tratar tudo de uma melhor qualidade. Antes, eu via muito... Sem ser tão agressivo, né, Dani? É, antes eu via muito que o paciente falava assim, ah, vou entrar na faca. Ah, isso não tem mais jeito. Porque só tinha faca, né? Exato. A maioria das coisas era resolvida na faca. É, e hoje a gente sabe que a gente vai envelhecer cada vez mais com mais qualidade, com mais saúde. Então você tem a oportunidade de fazer vários tratamentos de maneira que você seja menos agressivo, né? Exato. Porque isso é legal também, um equipamento como esse. Claro, você tem toda uma preparação, mas o mais importante é que você tenha essa oportunidade de ver o que combina melhor com você, o que resolve melhor o problema. Porque, por exemplo, no caso da criofrequência que você mostrou, na verdade é uma... são dois tipos de tratamento para tratarem coisas diferentes, né? E a gente até associa junto também. Às vezes a gente trata a gordura, depois a gente vai para a flacidez. Põe de novo, Fran, e quero prestar mais atenção que eu estava ouvindo a Dani no... Vamos lá. Olha. Vamos ver. Esse é o antes que a Dani tirou. Ah, ele deu uma levantada boa, hein, menina? Olha que bonito. Que louco esse negócio, não tinha reparado que o umbigo tinha isso, viu? Gente do céu, põe mais uma vez, Tainá, para mim, por favor, que agora eu gostei. É legal quando você vê na hora, né? É o que eu falo, na hora dá um ânimo, olha. E você sempre me pede modelos reais, porque a gente vê os modelos reais, o que a gente se identifica com a nossa necessidade? Menina, como subiu, né? Porque estava um risco enorme ali. É, ela estava caidinha, né? Estava. Realmente aquele olhar triste. Estava triste. Foi legal. Ah, Dani, adorei. Obrigada, minha querida. Incrível, né? Muito legal. Obrigada mesmo. Obrigada, Kelly. É sempre um prazer estar aqui.